Olá pessoal, mais uma sexta-feira, mais um dia de malhar, certo? Vamos para um local legal e vocês podem ter certeza que é de graça, é na praça. Vamos comigo? Vamos lá. Praça da Bíblia Sagrada Mais uma praça de Salvador que a prefeitura disponibiliza para a população Infelizmente as pessoas não vêm praticar o esporte, infelizmente as pessoas não se ajudam. Mas a praça está aí, é de graça, é na praça. Vamos lá. Olá gente, vamos começar aqui a caminhada para aquecer ainda mais. Malhar, é na praça, é de graça. Vamos! Aqui não tem só entretenimento para adulto. Nós também temos aqui, na Praça da Bíblia Sagrada, aparelhos para a criançada. As crianças brincarem, ficar bem à vontade, enquanto o papai e a mamãe fazem a malhação. Praça da Bíblia Sagrada. É em Salvador. É na praça. É de graça. Gente, aqui na Praça da Bíblia Sagrada, nós temos também um auditório, um palco, onde as pessoas podem se apresentar no final da tarde ou até mesmo à noite, porque tem iluminação, né? Aqui as pessoas podem se apresentar, fazer um culto, um show de violão, voz de violão, botar umas caixinhas aqui. Lugar para a plateia tem. Falta vocês tomarem a iniciativa, ok? Vamos lá. É na praça, gente. É de graça. Doze segundos depois... Doze segundos depois... Doze segundos depois... Bom, pessoal, depois de uma malhação, como sempre, toda sexta-feira eu vou malhar, nós voltamos pra casa e aí vamos traçar um rango, tipo pela patroa, a Cátia. Eu tenho aqui uma salada com milho verde, pepino, cenoura, depolho, um franguinho assado, arroz e depois um melãozinho pra variar. Espero que vocês gostem desse vídeo, porque as coisas que eu tenho mostrado nas praças de Salvador eu também estou malhando, estou perdendo uns quilinhos e conto com a ajuda de vocês na hora de dar o like, que é muito importante pra mim. Não esqueça de dar o like, compartilhar, que é importante pra mim também. E, acima de tudo, quem caiu aqui por um acaso, se inscreva no meu canal, tá bom? Então, compartilhe com seus amigos e familiares, que eu vou agradecer um bocado. E, depois desse, de falar, que eu estou até com, meio, ainda cansado, vou pegar o pirãozinho aqui, que não é de pirão, não tem mais nada. Antigamente tinha, mas mais não. Um beijo, um abraço e fui!